Bom, Srs. Jornalistas, Sr. Ministro, é um prazer para nós tê-lo aqui mais uma vez. A sua passagem por esta sua terra permite-nos de facto ter a oportunidade de mais uma vez passar em revista não só a nossa cooperação bilateral, mas fundamentalmente pudermos ter de facto uma partilha de opinião sobre a situação internacional, a luz dos, vamos ter a Assembleia Geral das Nações Unidas, vamos ter também a reunião das OPACs, portanto de facto essa sua passagem constitui sempre um prazer pessoal para nós, mas também a nível institucional é uma oportunidade grande para nós aprofundarmos o nosso diálogo e entendimento sobre as grandes questões que nos preocupam a nível internacional. Assim sendo, mais uma vez, dou-lhes boas-vindas. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Você pode dar uma declaração? É sempre introdutória, de dizer a minha alegria de estar em Cabo Verde com o meu colega e amigo Jorge Borges, eu tenho passado aqui frequentemente, mas há muito tempo não passava de dia e é sempre um prazer termos algum tempo para olhar para a agenda bilateral, olhar para as grandes questões, em particular essas aqui sub-regionais, onde nós valorizamos muito as análises, as percepções de Cabo Verde e em particular do ministro Jorge Borges. Hoje coincide que o presidente Jorge Carlos da Fonseca está no Brasil, o que é uma boa coincidência, e eu aproveitei para formular um convite ao ministro Borges para que me visite o Brasil em outubro. Gostaríamos de ter uma sessão de consultas políticas em nível ministerial e aí, enfim, olharmos também para o conjunto do nosso relacionamento, tanto bilateral como interregional, questões relacionadas à comunidade de países de língua portuguesa e questões africanas, questões associadas às Nações Unidas. Queria também agradecer o apoio de Cabo Verde a Rio Mais 20, recentemente. Tivemos o prazer também do presidente Cabo Verde no Rio de Janeiro e trabalhamos de uma maneira muito construtiva. Muito obrigado. Para as próximas? Bom, são muitas. Há toda uma agenda de seguimento às decisões da Rio Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável. Nós queremos dar uma atenção privilegiada, tanto o processo de definição dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como de composição e constituição de um fórum de alto nível. Isso aí é uma das vertentes importantes que a presidenta Dilma Rousseff estará levando à próxima Assembleia Geral. Temos as questões relacionadas à turbulência no mundo árabe, que evidentemente nos preocupam, a situação na Síria. continua também representando um desafio grande para a comunidade internacional paralisia do processo de paz entre Israel e Palestina. Não sabemos exatamente quais são os planos dos nossos amigos palestinos, mas durante essa Assembleia Geral poderia haver uma moção para a obtenção de status de observador. O Pacto da Palestina, imaginamos que isso ocorra mais adiante, a partir do mês de novembro. E, bom, existe toda uma gama de situações, desde a crise econômica, que afeta em particular a zona do euro, mas também repercute no mundo inteiro, em particular na América Latina, na nossa parte sul-americana e no Brasil, preocupações que isso aí desperta e como faremos face a esses desafios. São alguns dos temas que estarão em pauta nas nossas conversas em Nova Iorque. Em relação a Guiné-Bissau, bom, eu acabo de passar pelo Senegal, onde foi recebido pelo Primeiro-Ministro e pelo Vice-Ministro das Relações Exteriores, e conversamos um pouco sobre Guiné-Bissau e Mali, que são dois países fronteríssimos do Senegal. Aqui é uma das questões em que me interessa muito ouvir as avaliações do ministro Jorge Borges, para que encontremos estratégias capazes de produzir resultados concretos no terreno, em termos de estabilização, de um processo político que garanta a democracia na Guiné-Bissau em condições de desenvolvimento que beneficiem a população da melhor maneira possível. Isso aí envolve um diálogo construtivo e uma coordenação, esperando ser a mais eficaz possível entre CDAO e Cplp. Cabo Verde foi um país que tem participação nesses dois mecanismos, tem um papel muito importante a desempenhar. Eu sei também que o Sr. Alberto Paulo Portas, de Portugal, esteve aqui recentemente e estamos aqui trabalhando para que não haja cacofonia, como disse o Primeiro-Ministro do Senegal, quando se reteriu a importância dessa coordenação. E gostaríamos também de trabalhar em Nova Iorque sob o guarda-chuva das Nações Unidas, porque afinal de contas o Conceito de Segurança, ele se pronunciou sobre a situação em Guiné-Bissau, em mais de uma ocasião, adotou uma resolução, ele encomendou coordenação entre diferentes mecanismos, envolvendo também a União Africana e sugeriu inclusive que se realizasse uma reunião de alto nível. Então, esperamos que isso aí possa ocorrer dentro de um prazo relativamente curto, com uma boa preparação, para que tenha bons resultados. A Atlântica do Sul, foi bom até você ter levantado esse tema, porque nós estamos querendo reativar o mecanismo das SOPACAS, como nós chamamos, que é a zona de paz e cooperação na Atlântica do Sul. Foi uma ideia surgida nos anos 90, mas há muito tempo que nós nos reuníamos, todos os países ribeirinhos. E o Uruguai assumiu essa responsabilidade de organizar uma reunião em Montevideo. Poderá ser em setembro, esperamos que haja uma boa participação do lado africano. São muito mais países do lado africano do que do lado sul-americano. Eu sei que Cabo Verde está comprometido com esse processo e existem muitos temas a serem debatidos, porque, enfim, a América do Sul e a África são zonas livres de destruição de armas, de destruição em massa e nós queremos que haja uma cooperação efetiva para preservar o Atlântico Sul, da violência, dos conflitos, do narcotráfico, da instabilidade, mas para que isso aconteça é muito importante que os governos, as autoridades, tanto diplomáticas como militares também, de defesa, intercambiem seus pontos de vista, identifiquem os desafios a serem superados, de modo que creio que uma próxima reunião no Uruguai, com participação de sul-americanos e africanos, ajudará a reativar esse mecanismo e garantir isso de todos os direitos do Atlântico. Nós partilhamos das mesmas preocupações do nosso amigo Ministro Patriota, portanto, Cabo Verde, como sabe, devido à nossa posição geoestratégica, defendemos a paz como um valor importante para o nosso país, portanto, com certeza, uma iniciativa dessas que procura preservar a paz nessa nossa região, que será, Cabo Verde, terá uma participação ativa e teremos todo o nosso engajamento, no nosso sentido de obtermos resultados positivos. Em termos de impulsão, o senhor ministro, o senhor ministro, o senhor ministro, o que é que o polígono, relativamente à cooperação, o senhor ministro, o senhor ministro, faz o mercado? Como sabe, como disse o senhor ministro, a diplomacia, a diplomacia vem fazendo o seu trabalho, portanto, como nós falamos, temos uma etapa agora, um fórum apropriado, que é o fórum proporcionado pela Assembleia Geral, nós pensamos que será um momento oportuno para nós, mais uma vez, de uma forma coordenada, tentarmos encontrar uma solução, porque a nossa preocupação é que essa situação de impasse não pode continuar, não pode prevalecer, atendendo que, como devem imaginar, os impactos sobre a vida e o desenvolvimento do país é bastante forte e negativo, pelo que nós pensamos que, de facto, vamos todos trabalhar, continuar a trabalhar, como eu digo, a diplomacia trabalha de uma forma mais, talvez, silenciosa, mas temos feito o nosso trabalho. Não é por acaso que tivemos ontem o ministro Paulo Portas, hoje temos o ministro patriota, portanto, tudo isso podem imaginar que faz parte de um complexo sistema de coordenação. pensamos que, em Nova Iorque, teremos, de facto, oportunidade para ter um passo seguido e ter uma luz no fundo do túnel, visando, de facto, a ultrapassar a situação de impasse existente. Sr. Ministro, estamos em tempo de crise, o exame vai para a Cimeira de El Salvador? A Cimeira de El Salvador reúne os países da América Latina e do Caribe, e são países que estão vivendo, apesar dos desafios e da crise no mundo desenvolvido, mas vivendo um momento, também, de comparativa prosperidade, desenvolvimento com justiça social. No Rio de Janeiro tivemos esse debate em torno do desenvolvimento sustentável, que é um novo paradigma que queremos estabelecer como norma. e, então, é uma oportunidade de fazer um pouco um balanço das conquistas dos últimos anos, que são importantes, a grande maioria, na América Latina e no Caribe, hoje, predomina a democracia, predomina o progresso, isso não significa que não existam desafios sérios, e, também, será uma oportunidade de eu ter contatos com o governo Sola Dorem, que é um país, também, que tem realizado conquistas importantes, o presidente Maurício Funes, que tem realizado, com a ajuda do seu ministério, progressos sociais, na área do combate à pobreza, na área da igualdade de gênero, a primeira-dama, que é uma brasileira, Danda Pinhato, que ela tem um projeto interessante para a promoção da igualdade de gênero, que eu deveria ir visitar, na sexta-feira, e, então, será isso, a oportunidade de fazer uma avaliação sobre o estado da região, como todos os desafios pela frente, e, também, uma visita do lateral a um país amigo, a um país ao qual nos unem laços adjetivos e do ponto. Muito obrigado, muito obrigado.